Nome oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol 1987, Torneio dos Campeões Estaduais 1959 a 1968, Taça Brasil 1967, Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968 a 1970, Taça de Prata 1971 a 1974, Campeões Nacional de Clube 1975 a 1979, Copa Brasil 1980 a 1983, Taça de Ouro 1984, Copa Brasil 1985, Taça de Ouro 1986 a 1988 Copa Brasil ou a Copa União 1989 a 2001, Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro até hoje presente, e em 2000 teve a Copa João Avelanche, quem acompanhou, quem assistiu sabe do que eu estou falando, o que você acha dessas mudanças que houve no Campeonato Brasileiro? de vez em quando tem que mudar alguma coisa né, no regulamento, alguma coisa tem que mudar né, eles sempre estão mudando para cada vez melhorar cada vez mais né, o que vocês acham de tudo isso pessoal? o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro começa até essa semana, hoje é 26 de agosto né, que eu estou gravando esse vídeo, assim aí foi em 1937, em 1959 era quando tinha começado, aí como colocou em 1937, que foi o início né, o Campeonato Brasileiro começou em 1937, curta, 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 comenta e compartilha, faz, obrigado por ter chegado até aqui o final do vídeo, muito obrigado, que Deus abençoe sempre, uma ótima tarde de domingo né, hoje é domingo, dia que eu estou gravando esse vídeo, e que Deus abençoe você e sua família, muito obrigado.